Atenção, atenção meu povo, porque chegou a hora do desafio Vasoli. E você, já mandou a sua mensagem? Ainda não? Tá esperando o que pra mandar o seu nome completo para o desafio Vasoli? Não esquece, viu gente, tem que mandar o WhatsApp diretamente pra equipe da Vasoli, porque através da equipe é feito o sorteio e a gente pesca o número pra ligar ao vivo pra saber, pra participar do nosso desafio Vasoli. Alô minha produção, atenção tá aqui ó, esse é o número tá meu povo? 992-68-6460 pra você participar do desafio Vasoli. É só mandar o nome completo que você já estará concorrendo. E hoje tá valendo R$520,00 porque acumulou e o prêmio tá maior. Seguinte meu povo, já temos um participante, vamos saber quem tá ao vivo aqui no TVC agora pra participar do desafio Vasoli. Alô! Alô! Opa, quem tá falando? É o Joilde. Joilde? Joilde, meu querido, você tá falando de que bairro, meu irmão? Tá falando aqui da Vila Piloto, Vila Piloto 2. Legal, abraço pra turma da Vila Piloto 2, então acompanhando. Nossa audiência aí, tá boa? Opa! Tem que tá, pelo amor de Deus, dá essa moral pro Rúdio aqui, tá bom? Agora é o seguinte, você tá preparado pro desafio Vasoli? Opa! Tão preparado. Já entendeu como funciona a dinâmica do negócio aqui? Já, já, já. Já entendi. Então tá bom, se prepara, hein? Um minuto pra responder as cinco perguntas. E só pode pular pra próxima pergunta depois de responder a que eu fiz, ok? Tudo bem. Então vamos começar escolhendo aqui o envelope que você quer com as suas perguntas. Você tem a opção 1, opção 2 e opção 3. Qual que você quer? A opção 2. 2? Olha só, ontem também foi 2. É. Então tá bom, meu irmão. Vamos ver aqui quais são as suas perguntas. Eu fico sabendo junto com você, viu? Não tenho acesso às perguntas antes do programa. É um prazer, um prazer. Vamos lá, então, meu irmão. Tudo certo? Vamos lá, então, meu irmão. Opa! Só repete o seu nome pra mim, por favor. Só pra eu decorar aqui. É Joilde. Joilde. Joilde César Pedroso. Joilde. É que o veinho aqui já tá com a memória. Joilde César Pedroso. Joilde, seguinte, vamos lá. Tá pronto? Opa! Então eu vou soltar o tempo na tela e eu começo a fazer as perguntas, ok? 3, 2, 1... Tempo! Primeira pergunta. Seguindo a sequência do baralho, qual carta vem depois do 10? Aonde, hein? Depois do 10, qual que é a carta que vem no baralho? Não, pula, pula. Não pode pular, tem que responder. Vai lá! 8, 9, 10. Vem qual? 11. 11. Qual? Olha o tempo correndo, meu querido. O baralho. Ó, seguindo a sequência do baralho, qual carta vem depois do 10? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo, Joilde. Ô, rapaz! 520 reais escorreu pelas mãos agora, hein? Então, mas é... Eu não embaralho, não sou... Sou negro em baralho, sabia? A gente... A gente percebeu, cara. A gente percebeu, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não foi dessa vez. A carta que vem depois do 10 é o Valete. Ah, esse aí não... Não entra mesmo, porque eu não entendo. Sobre o baralho, não entendo nada. Nunca jogou um truco? Um pifo? Um pifo? Nem sei, nem sei jogar esse... Ah, pai do céu, ele ia mandar uma trucada agora, ia pedir seis, nove, doze, mas... Mas tudo bem. Joilde, meu irmão, obrigado pela sua participação, viu? Pela brincadeira. De coração, aquele abraço a você, toda a sua família. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Opa, tranquilo, então tá bom. E fica tranquilo que você pode participar de novo, beleza? Tá certo, então tá, então tá. Obrigadão, até mais. Tudo bem. Abraço, fica com Deus. Valeu, até mais. Abraço. Pois é, não deu dessa vez. O prêmio acumula, mais uma vez, vai pra R$ 540,00. Se você quer participar também do Desafio Vasoli, todos os dias, aqui no seu TVC Agora, basta você mandar um WhatsApp com o nome completo para 992-68-6460. 992-68-6460. É só mandar o nome completo que a gente vai entrar em contato com você pra participar ao vivo aqui no seu TVC Agora, do Desafio Vasoli. Bom, tá finalizando, tá acabando o meu tempo, quero agradecer de coração a audiência, o carinho de todos, a todo mundo que participou comigo através do WhatsApp, que mandou mensagem lá na nossa live, a vocês, internautas que nos acompanham pelo Facebook. Aquele abraço, obrigado pela moral, pelo carinho. Amanhã, às 11 da manhã, a gente estará ao vivo novamente aqui na sua TVC HD. Fiquem com Deus e até amanhã. FUQUETA. 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 Tchau.